Estamos de volta aqui direto do 18º BPM aqui de Presidente Dutra para falar a respeito de uma operação que deve acontecer nos próximos dias envolvendo a Polícia Civil e Militar de Presidente Dutra para coibir a ação daquelas motos barulhentas que usam os famosos canos Cadron. A população vem reclamando tanto para a Polícia Civil quanto para a Militar o problema dessas motos e nos próximos dias deve acontecer essa operação. Vamos ouvir o comandante que ele falou a respeito desse caso. É uma preocupação nossa que na verdade incomoda a boa parte da população. A gente entende essa questão da euforia, da questão das eleições mas aproveitar esse espaço até para orientar o cidadão que está cometendo esse tipo de ilícito. porque ele fica, às vezes o cidadão está tão inebriado nessa euforia da política que ele esquece que ele está cometendo, como você falou, uma controvessão sobretudo é uma transgressão de trânsito, é uma infração de trânsito mas sobretudo também é uma infração penal. Esse cidadão, ele vai ser conduzido para a delegacia ele vai ser conduzido para a delegacia já em contato com o doutor César Ferra e já estabeleceu alguns procedimentos a ser feitos com o cidadão pego nessa circunstância esse cidadão ele pensa que ele está fazendo único e exclusivamente uma infração de trânsito mas ele está cometendo uma infração penal ele deixa de ser primário por conta dessa situação ele deixa de participar de alguns concursos públicos por conta dessa situação e às vezes o cidadão ainda comete isso daí a população de bem não aguenta mais esse tipo de motos com esse tipo de descargo e a gente aqui de presidente Duta vai tirar já chegamos até a prender em uma outra cidade uma motosserra fazendo esse tipo de zoado em função dessa questão política o cidadão foi preso e apresentado na delegacia o fato é o que? aproveitar a oportunidade para dizer para o cidadão que está cometendo esse tipo de infração que isso além de infração de trânsito é crime e a gente vai coibir da maneira que for que a lei estabelecer o comandante também falou de uma ação social que a polícia realizou em prol de uma criança aqui do município de presidente Duta que tinha um sonho de conhecer os policiais e a gente confere a entrevista que foi repassada por ele no dia 16, na sexta-feira, na cidade de Gonçalves Dias a gente foi surpreendido com uma ação social que a polícia a guarnição de Gonçalves Dias desencadeou por lá na circunstância, o aniversário do José Bernardo que nos traz muita felicidade passar uma ocorrência nesses moldes para toda a sociedade que a polícia sobretudo, a missão é proteger a sociedade e participar de um sonho de uma criança, influenciar para o bem uma criança nos causa muita felicidade e ficamos felizes com o aniversário José Bernardo ele ter lembrado a vocação dele, a alegria dele ao ver os policiais e assim, a polícia militar está aqui para servir e proteger a sociedade da forma que a sociedade precisar e meus parabéns, aproveitar para parabenizar o neném José Bernardo e assim, que ele continue, que Deus permaneça sempre na vida dele que ele continue nessa intenção de se aproximar da polícia militar e do caminho que é a legalidade, do caminho que é bom, do caminho do bem esse é que é o nosso desejo e parabenizar os policiais que participaram dessa operação que sobretudo só enaltece o nome da polícia militar